Bem-Estar e Movimento Apresentação Márcio Atala Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje eu tenho o prazer de receber um grande atleta, porque o atleta ele nunca vira ex-atleta e esse é o caso do meu convidado de hoje que vai bater esse papo com a gente, o ex-tenista Flávio Sareta, que com certeza tem entre os 10 melhores tenistas brasileiros de todos os tempos, chegou a 44 do mundo, depois eu vou contar para ele que ele jogou um S-Open e eu estava na arquibancada e ele pegando o rod aqui, amigo. Sareta, superobrigado por ter aceitado o convite, tenho certeza que vai ser um papo bem bacana e inspirador para quem nos ouvir. Obrigado, Marção, é um prazer estar aqui, fazia tempo que a gente não se via, né? Verdade. A gente mora perto e é tão longe ao mesmo tempo. E não se encontra. E não se encontra, é, mas que bom, que bom estar aqui, obrigado pelo convite. E aqui eu costumo trazer alguns convidados que vão falar eventualmente de alguma situação de estilo de vida, de saúde, mas eu gosto também de trazer muita gente que inspira as pessoas. Eu, apesar de ser um pouco mais velho que você, acompanhei toda a sua carreira e fui inspirado por você como tenista amador, né? E vi quantas pessoas acabavam se inspirando, você é de uma geração muito próxima da do Guga e teve grandes resultados. E, primeira pergunta, como atleta, qual a importância da disciplina, qual a importância de tudo aquilo que você passou enquanto criança na formação, não só para a sua vida de atleta, mas pós-atleta? Cara, eu acho que disciplina é um dos principais segredos aí, né, para você ser um atleta profissional. E eu acho que disciplina, ela tem um leque muito grande, né, nessa palavra disciplina. Porque cada um pode encontrar um caminho de ter a sua própria disciplina, né? Não é uma disciplina que você escreve na cartilha lá e siga esse aqui que vai dar certo. Talvez a minha disciplina seja diferente da tua. Talvez eu possa dormir uma hora a mais que você. Talvez eu possa descansar num momento diferente do seu. Eu acho que a disciplina tem isso. Mas, claro que se você colocar tudo num liquidificador e, na hora que vê, o que vai sair, acaba sendo até que muito parecido, né? E a disciplina, para mim, é um negócio muito importante. Eu fui um cara que eu tive disciplina do meu jeito. Então, talvez as pessoas enxerguem minha carreira como atleta, dizendo, pô, mas o Sareta treinava menos que não sei quem. Ah, o Sareta gostava de fazer isso. O Sareta fazer aquilo. O povo ama, né, falar dos outros. É uma beleza, ainda mais hoje em dia. Muita gente que nem me viu jogar, nem sabe quem sou eu e gosta de ficar dando umas alfinetadas. Mas eu estou acostumado, assim. Mas eu acho que a disciplina, no esporte competitivo, eu acho que nem no esporte, em qualquer profissão, ela tem que existir. Ela tem que. Eu acho que a disciplina envolve uma rotina, que você tem que saber qual é a rotina que você vai seguir durante o treinamento, durante a competição, o que você gosta de fazer, você gosta de dormir quantas horas na noite antes de jogar, você gosta de comer o quê, tem tudo um negócio que eu acho que entra nessa disciplina. É uma coisa muito pessoal também. É muito pessoal, é. Agora, você falou dos tempos atuais, que as pessoas gostam de julgar, de apontar o dedo, de dar o caminho para a felicidade, os três passos para o sucesso, e aí as pessoas falam muito em relação à resiliência, persistência, é importante treinar, mas eu vou abordar com você uma outra coisa, que é o talento. Você é um cara diferente. Eu conversei com muita gente que já jogou, desde criança, com você, e as pessoas ficavam muito irritadas, porque você era talentoso. Então, como que é, para uma criança, o pai está ouvindo a gente agora e tem um filho que é acima da média, talentoso, como que você lidava com essa situação de ter uma habilidade diferente em relação a todo mundo? Se o pai estiver ouvindo, se prepara, porque vai ter que aguentar o filho. Cara, eu sempre fui muito talentoso, isso me ajudou e me atrapalhou também, porque, falando num momento profissional, foi importante eu ter um treinador que chegou uma hora e falou, cara, você precisa treinar que seja duas horas de manhã, duas horas de tarde, enquanto os outros estão treinando três horas de manhã e três de tarde, porque eu já entendi que depois da segunda hora de treinamento você começa a estragar o seu treino. Então, você perde tudo aquilo. Então, aquelas duas horas eu conseguia me entregar 110%. E não adiantava passar disso. E não adiantava passar, porque se passasse eu ia estragar as duas horas que eu fiz. Então, isso foi importante, ter um cara ao meu lado falando isso. Então, eu falo que me atrapalhou muitas vezes, porque a disciplina não foi um ponto tão forte na minha carreira. A disciplina falhou muitas vezes, assim, na minha carreira, por causa do talento. E o talento, eu conseguia suprir essa falta de disciplina para ganhar um jogo, para resolver numa hora difícil, meter uma bola na linha e ganhar o jogo, para não ter medo, porque eu sempre fui muito corajoso, muito destemido, sabe? Eu adorava jogar com caras melhores que eu, para provar para todo mundo que eu era bom. Ah, Marato Safin que eu digo. Marato Safin que eu digo. Tiveram alguns, tiveram alguns. Marcelo Rios. Eu sempre brinco, eu perdi de muito cara ruim. Mas ganhou de muito cara ruim. Mas ganhei de muito cara ruim. Mas isso tem a ver com o talento também. Porque o cara, às vezes, o cara ruim que eu estou dizendo, o cara é muito bom, né? Mas, num nível profissional e tal, que o talento me atrapalhava, porque, às vezes, eu não me concentrava tanto, ou não conseguia me motivar tanto para jogar com um cara que era inferior a mim, assim. E o cara que era melhor que eu, cara, era final de Copa do Mundo para mim, cara. Eu sabia que tinha televisão, eu sabia que era quadra grande, eu sabia que a quadra estava lotada, eu sabia que estava todo mundo tendo a certeza que o cara ia ganhar de mim. Então, isso me alimentava de um jeito, cara, que eu me preparava melhor, sabe? Então, quando eu jogo, eu brinco do cara pior que eu, porque eu não conseguia ter essa força mental para me preparar igual contra um cara grande, assim. Doía muito perder para um cara que você sabia que não era tão bom quanto você? Doía, doía. Eu sofria muito com a derrota, cara. A derrota era um negócio que me fazia muito mal, assim. Tiveram épocas da minha carreira que eu perdia jogo, eu ficava no quarto o dia seguinte o dia inteiro, cara. Eu não conseguia acordar, eu pedia café da manhã na cama, almoçava no quarto, jantava no quarto, acabava o mundo para mim. E aquilo era um combustível para você falar, pô, agora não, próximo torneio não vai ser assim? A curto prazo, assim, dia seguinte, dois dias depois, não. Eu tinha vontade de parar de jogar tênis. De tanto que me incomodava a derrota. Eu acho que um dos segredos dos caras que conseguem durar bastante tempo no circuito é lidar com a derrota, cara. Porque o tênis é um esporte que você perde muito mais do que você ganha. E quando você sabe lidar com a derrota, eu vejo que hoje os jogadores são mais bem preparados, são mais frios do que acho que as outras gerações. As outras gerações tinha muita gente mais briguenta e gritava e jogava raquete, a gente via muito mais isso, né? Muito, muito mais. Hoje em dia a molecada está amadurecendo diferente. Mais cedo, parece. Mais cedo. Então, não tem muito mais aquela discussão em jogo, aquela coisa que antigamente tinha muito. E isso faz com que o cara se prepare de uma maneira diferente e ele consegue lidar melhor com a derrota. Então, eu vejo que hoje o menino perde na segunda-feira, na terça de manhã ele está treinando normal, vida que segue, estou me preparando para o outro torneio e eu, cara. Eu ficava dois dias que o treinador tinha que chamar um guindaste para me tirar do quarto. Então, isso foi um fator que me atrapalhou muito na minha carreira, lidar com a derrota. Então, eu brinco com todo mundo, até hoje eu falo, pô, eu prefiro um menino que chore quando perde e você pega esse leão para domar do que você ensinar um gatinho a virar leão, né? O cara que não liga esse pé. Porque você não nasce, você não nasce com esse negócio, aliás, você nasce com esse negócio. Eu não ensino o menino, a hora que tiver 40 iguais, mete a bola na linha e tenha coragem. É difícil você ensinar o menino a ser assim. Mas isso, para mim, na minha concepção, na minha vida, foi ao extremo. Então, isso foi um dos fatores que me atrapalharam muito na minha carreira, lidar com a derrota, sabe? Eu acho que você tem que, eu não gosto da palavra odiar, eu uso muito pouco na minha vida, mas você tem que odiar perder, mas você tem que saber perder. Tem que saber lidar com a derrota. Eu acho que esse é um grande segredo para o tenista, assim. Acho que para a vida, né? Então, você estava falando de lidar com a derrota e tal, e hoje a gente tem uma geração, vamos dizer assim, muito diferente da nossa. Não sei se porque tem mais estudos, enfim. Você cria uma casca muito grande para essas crianças hoje. Então, todo mundo ganha medalha, não importa se você ficou em primeiro ou em oitavo, você ganha medalha. Existe ali uma superproteção que, talvez, na vida adulta, seja em qualquer profissão, não é muito a realidade do meio competitivo. Em que medida que tudo isso que você passou te prepara para a vida pós-atleta? Que é a realidade de, você para de jogar com menos de 30 anos, você tem uma vida pela frente e você vai ter que achar uma outra profissão e... E vão embora. E vai tomar porrada, e vai tomar não, e vai ter que lidar com essas sensações. Então, que medida que te ajudou tudo isso que você passou a enfrentar esse pós-carreira? Cara, eu, na minha vida, sim, é 100% útil o que eu fiz na minha vida toda, tanto dos acertos e dos erros. Para eu ter a sabedoria hoje da minha vida de saber o caminho que eu tenho que seguir e ter a força para seguir. Eu concordo com você quando você fala que essa geração assusta um pouco, e não é pela geração, é da maneira que eles estão sendo tratados. Porque o menino não tem culpa de nada, é o mundo que oferece isso. O meio ambiente é que vai mudando. É isso, a sociedade que vai levando ele para o caminho e que interessa a sociedade. Me entenda o que eu estou dizendo. Então, eu acho que me assusta um pouco. Claro que, como pai, eu tenho dois filhos, um de 18 e um de 6. O de 6, principalmente, é claro que, se ele for mal em uma competição e ele ganhar a medalha, eu fico feliz. Claro. Porque você está superprotegendo o seu filho de uma maneira... Ele não vai ficar... Ganhou a medalha, fica feliz. Mas eu acho que ele tem que saber perder. Ele tem que aprender a perder. Ele tem que sentir a dor da derrota. Eu acho muito importante isso. E, naquela época, quando a gente começou, eu comecei a jogar e você também e tal, a gente perdia, cara. A gente perdia no clube. Ia lá, jogava campeonato de futebol, vôlei, qualquer esporte que a gente fazia na escola. Perder, perdeu, cara. Você ia lá dar uma volta no clube, se escondia da família, ficava sofrendo e sentindo aquele peso da derrota. Mas, depois, dava uma, duas horas e você estava brincando com os teus amigos. Só que você sentia o gosto da derrota. E eu acho muito importante esse gosto da frustração. Porque ele te faz reerguer, cara. Ele te faz querer ganhar a próxima. Porque, se todo campeonato, você é o último e você ganha prêmio, até onde você está alimentando esse menino a dar a volta por cima ou querer melhorar? Porque ele está sempre ganhando. Ele está perdendo, mas ganhando. Então, eu acho que tem que ter. Claro que tem que ter um equilíbrio na história. Eu entendo que a minha vida, tanto dentro de quadra quanto fora, foi o extremo da emoção, de problemas pessoais e tal. Isso me deixou com uma casca grande. Mas, eu acho que tem que... Não precisa, cara, tanta proteção. É uma geração que é tudo instantâneo. O menino quer assistir um filme, ele põe na televisão, está lá o filme. Ele quer ver um jogo de futebol de 10 anos atrás, ele bota na televisão, ele assiste. Acabou o jogo, ele não assistiu. Na mesma hora, ele põe lá no Google, tem o resumo do jogo. Não era assim, cara. Lembra? Você queria ver um jogo de futebol. Você tinha que ouvir no rádio, porque raramente você ia ver na televisão. Jogo na mesma cidade e nunca passava. Nunca passava. Era só rádio. Exato. E acabava o jogo. Vamos supor que eu dormi, porque eu tinha aula no dia seguinte. Eu tinha que, no carro do meu pai, ligar o rádio para tentar descobrir quanto foi o jogo. Exato. Ou então parar em uma banca e comprar um jornal e você saber quanto foi o jogo. Ou chegar em algum lugar para te contar quanto foi o jogo. Então, talvez a gente tenha... Essa seja uma grande diferença. entre as gerações. A informação está... Mas não é só a informação, cara. É a rapidez da informação. Porque a informação a gente conseguia. É. Demorava. Demorava, mas conseguia. A rapidez. Então, isso faz com que a criança... Cara, eu leio muito livro. Eu gosto de ler. Eu leio dois, três livros por mês. Eu gosto muito de ler. E meu pequenininho, cara, ele começou a ver, porque a minha mulher também gosta de ler. Então, a gente vai lendo e ele vai entrando, né? Uma esponja. Mas, cara, ler uma, duas páginas, já... Por quê? Porque demora. É demorado. É um trabalho. Você tem que construir uma relação ali com o teu livro. Ah, é tão... E uma rotina. E a criança não tem mais paciência disso. Então, por exemplo, o tênis, você quer aprender a jogar tênis, só que a criança quer aprender hoje a jogar tênis. E é um esporte difícil. E é um esporte difícil para você aprender, cara. Tem muito detalhe. Você precisa ter paciência. Paciência. Aí os caras vão inventando um monte de muleta para o menino não desistir. Então, é a bolinha colorida. É raquete de criança, de jovem, de adulto, de velho, de idoso. Tem 300 tipos de raquete. A rede é mais baixa. A quadra é menor. É brinca de bambolê, de cone, não sei o quê. Cara, é tudo feito para a criança não desistir. E eu entendo que você precisa ganhar dinheiro para dar aula. O professor precisa. Claro. Quanto mais gente desiste de jogar, pior é. Mas eu entendo que, se a criança gostar, cara, de fazer um negócio, o adulto, ele continua, cara. Entende? Agora, eu vim do esporte, você também, e eu sempre brinco com todo mundo que vem perguntar as coisas para mim. Eu falo, cara, o jeito de eu funcionar vem do esporte. Então, tudo que eu aprendi ali, eu tento trazer para cá. Você também acredita, ainda mais o tênis, que é um esporte que você tem muita estratégia, que você, enfim, tem que observar muito. Você acredita também que o esporte, você consegue fazer esse paralelo com a vida, com as coisas, o jeito de funcionar? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o esporte, ele é essencial para a vida, cara. E não falo de qualidade de vida, porque isso aí é óbvio, e nem eu vou debater com você. Não vou te convencer que isso precisa. Eu vou trazer uma do tênis daqui a pouco, que vai te surpreender. Acho que não, acho que você já sabe. Mas o que eu acho é que, acho não, eu tenho certeza, eu vejo muito empresário bem-sucedido, se não for a maioria dos empresários, CEOs de empresa, caras de sucesso, todos praticam o esporte de uma maneira competitiva, cada um no seu nível. Então, pode ser uma corrida, pode ser qualquer coisa, mas ele tem essa vontade de competição. E eu acho que vem do esporte, o esporte te prepara. E eu sou suspeito para falar do tênis, mas o tênis, para mim, eu sei que quem me escutar aqui não gosta de tênis ou faz outro esporte, pode ficar bravo comigo, mas eu acho o tênis o esporte mais difícil do mundo, porque é um esporte que envolve muita coisa. Ele envolve todo o corpo, a parte mental é importantíssima no tênis, ele é um esporte sozinho, se você perde, você perde, se você ganha, você que ganha, não tem empate. A regra do tênis, ela é difícil. O tênis é um jogo de erro, você erra muito mais do que você acerta, então você está lidando com a frustração o tempo todo, com tomada de decisão o tempo todo. Imagina um menino de 10, 11 anos que começa a competir. Cara, a bola vem, ele tem que resolver o que ele tem que fazer na vida dele. Vou bater paralelo, vou bater cruzada. Com 10 anos de idade, ele resolve isso. Você acha que não vai preparar para a vida dele um negócio desse? E aí, eles queriam saber, tudo bem, atividade física para viver mais e ir para o cérebro, ok, mas qual a melhor atividade física para o cérebro? E aí chegaram, sabe em quê? Em quê? Tênis e esportes de raquete. Todos esportes de raquete? É. Por quê? Justamente por isso que você falou, porque você tem que tomar uma decisão muito rápida, várias vezes, e aí, cada vez que você vai tomar uma decisão, você aciona também uma parte no cérebro, que as experiências que você já teve quando tomou aquela decisão. Imagina isso no tênis, onde a bola, a cada cinco segundos, você tem que bater a bola. E decidir. E decidir. E outra coisa, se você bateu com um efeito ou com outro efeito, você tem que ter essa leitura muito rápida. Então, diz que o esporte de raquete é aquele esporte que traz mais benefícios para a nossa cognição. Exatamente isso que você trouxe aqui. Quer dizer, você falando de como é decidir, de como é ter que lidar com isso na vida profissional, mas isso também, quando a gente fala de saúde, o esporte de raquete hoje, a gente sabe que ele é muito importante. E aí, você, com a sua experiência de tenista, mesmo uma pessoa de 70, 80 anos, numa condição física razoável, ela joga uma duplinha, não joga? Cara, eu gravei uma matéria com um cara de 93 outro dia. Eu bati bola com ele. É mesmo. Claro, devagarinho. Mas eu bati bola com ele, cara, 93 anos. Ele mora perto, no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo. Ele mora perto do clube, ele vai com a raqueteirinha dele a pé e vai jogar, amigão. E vai se divertir. Então, eu acho que o tênis é um esporte, muita gente vê só como esporte profissional, né? Mas o tênis, cara, ele é um esporte que você agrega muita coisa. Eu acho que o cara, quando a gente fala de mundo corporativo, cara, o melhor network que tem é dentro de uma quadra de tênis. Eu faço muito evento de tênis, né? Clínica de tênis para a empresa. E vários caras já me falaram, o melhor lugar do network é na fila de um exercício, numa clínica de tênis. Porque a empresa te contrata, bota 20 caras na quadra ao mesmo tempo, tem dois batendo a bola, cara, tem 18 na fila. São caras que não se conhecem. É um lado social. É, e aí você vai fazer um exercício de dupla, de repente joga eu com você, a gente não se conhece, mas a gente vai, na brincadeira ganha. Cara, a gente vai trocar o telefone, vai ficar amigo, e um vai querer fazer negócio com o outro, acho que não. Então, o tênis, ele te dá isso. E essa preparação que eu acho que, para lidar com essa frustração, tomada de decisão, a parte física do tênis, que envolve tanto a parte superior quanto a parte inferior, acho que quando o cara encontra um caminho legal para se divertir jogando tênis, eu sou um pouco contra essas aulas de tênis que quer fazer um cara, por exemplo, de 40, 50, 60 anos, a bater na bola como bate o Djokovic, por exemplo. Eu sou contra isso. Eu acho que o cara tem que bater na bola da maneira que ele se sente confortável, mesmo se for um pouco errado, mas bate essa bola que ele acerte a bola do outro lado e que não se machuque. Claro que se tiver uma empunhadura toda torta ali, você fala, amigão, você já está com 60 anos, que é o meu caso, quando eu tiver 60 anos, eu vou ter que mudar meu jeito de jogar. Mas eu acho que essa qualidade de vida, unindo o tênis como qualidade de vida, cara, é um esporte completo. Sabe, pensando aqui, enquanto você estava falando, duas situações na minha vida profissional, que o tênis... Primeiro que eu falo que 90% das coisas que eu fechei foram dentro de uma quadra. Ponto. Mas tem duas situações muito interessantes. Uma, tinha um portal, era o número um do Brasil, chamado Iggy. Muita gente nem sabe o que é isso. O cachorrinho, o cachorrinho. E eu comecei a ter um portal de saúde, qualidade de vida lá, e acabaram me apresentando para o presidente. Aí o presidente falou, estou com uma dor aqui, porque eu jogo tênis e tal, me falaram que você joga. Eu falei, é, eu jogo. Aí ele me convidou para jogar na casa dele. E aí, poxa, que era meio brincadeira, tal. E ele me ligou, me deu uma dura, falou, não, vem aqui, você nem anotou o endereço, como é que você não vem? Aí eu fui. Aí joguei. E aí, anos depois, ele falou para mim, mas, senhor, deixa eu te falar, eu te convidei para jogar tênis aqui, porque é dentro da quadra que a gente conhece a personalidade de uma pessoa. E aí, aquele dia que você jogou, eu falei, esse é o cara que eu quero estar no meu time, trabalhando comigo. Incrível. Então, olha que loucura. E o outro, esse presidente da Globosat, toda reunião ele falava, vamos fazer na quadra de tênis? Olha só. Então, assim, você vê como é isso que você falou, dos negócios e tal, e dessas pessoas que lideram, como usam o esporte, às vezes, de uma maneira que eu nunca tinha pensado. Quer dizer, o presidente do Igui queria saber como era a minha personalidade, me jogando uma quadra de tênis para bater bola com ele. Então, isso é... Demais isso. É muito... E quando a gente vê jogo, eu lembro, e aí, retomando logo o início do programa, você pode contar esse caso, acho que todo mundo vai gostar de ouvir, eu estava nos Estados Unidos, o US Open, e aí, de repente, tinha um brasileiro lá jogando contra Andy Roddick, na quadra central, e o US Open e tal. E o que me marcou daquele jogo, porra, eu imagino que você... Porra, acho que você estava nervoso, ninguém não ficaria. E você fazendo embaixadinha, e a galera vindo com você. Como que é lidar com uma pressão daquele tamanho, com uma situação tão adversa nos Estados Unidos contra o queridinho dos caras? Cara, esse torneio foi em 2003. Estou velho. Eu também. E foi contra o Roddick, na terceira rodada do US Open, na quadra central, na Arturash, e ele estava jogando para virar número um do mundo. Era o primeiro americano, depois da era Agassi, Sampras, a virar número um do mundo, e foi o último a ser número um do mundo. Tem até uma série que chama Breakpoint... Não, é Untold. Untold, que é do Fishes vs. Federer. E mostra a história desse torneio, e Cincinnati, que era um Master of New Ant, que eu joguei também. E esse torneio que eu perdi do Roddick, que mostra o filme, no documentário e tal. O primeiro que é Cincinnati, é o perco do Zabaleta, que era um argentino, acho que 7-6 no terceiro set. Ele ganhou do Guga na segunda rodada, eu ganhei do Santoro, do Flávio Santoro. E aí o perco do Zabaleta acabou, tipo, duas da manhã esse jogo. E botaram às 11 da manhã ele com o Roddick. Que aí ele tomou um palco, porque ele nem dormiu, né? E foi o torneio que ele ganha do Fitch, depois ele vai e tal. E, cara, foi um nervosismo grande ali para mim, porque era a primeira vez que eu jogava naquela quadra. Eu não tinha jogado na quadra central do S-Open ainda. Tinha jogado na Lewis Armstrong, que era uma quadra grande, que é a segunda maior lá, na primeira rodada com o Espadeia, Vincent Espadeia. É, ganhei em 4-7 também, a quadra lotada, saí vaiado da quadra. Você é a glória, pô. Eu adorava isso, cara. Achei que eu ia apanhar na saída da quadra. Porque o cara americano, queridinho, e eu, romano, briga com todo mundo. E acabei ganhando o jogo, e os caras vaiando, e eu saí abaixando o chapéu. Agradecendo. Agradecendo, achei que eu ia apanhar naquele dia. Mas era uma quadra grande. Só que ali o peso daquela terceira rodada não foi nem só a quadra. Foi o peso do Rod, que era o americano da vez, em Nova York, contra um brasileiro, numa quadra rápida. Aquilo tudo pesou para mim. E pesou porque ele tinha o saque mais forte na época. Era ele e o Rosetti, que era um britânico e tal, mas acho que o Rod tinha um saque. E, cara, no aquecimento do jogo, todo o saque que ele dava, o estádio inteiro, cara, fazia assim. Aí eu sacava lá, cara, a bola batia as 10 vezes no chão, até chegar. A do Rod pegava uma e pá, na parede. Porque a quadra é grande, é um recuo muito grande. Então, ali faltou essa, talvez, uma força maior, assim, de entrar no jogo, sabe? Então, realmente, eu estava muito nervoso. Eu acabei relaxando, de repente, no terceiro set. Mas ele estava jogando muito tênis, né? Eu estava jogando muito bem naquela época. Ganhei do Espadeira, depois ganhei do Lapente, na segunda rodada, deu um pau no Lapente. 3x7x0, jogou muito. E aí, com o Rod, que eu senti bastante o peso do American Boy. Ele era o American Boy, né? Ele era o cara que todo mundo idolatrava na época. O bonezinho para trás. É, todo fortinho, andando rapidinho, assim. Aí eu fui me botando no buraco, ele não soube... O cara não olhou para mim, sabe? Para eu dar uma de... Mas eu acho isso tudo muito legal. Pô, eu conheço o Sareta, primeiro, né? Eu sou um cara que a vida inteira assisti esporte, curti esporte, joguei. E, obviamente, você admira as pessoas. Então, o Sareta, para mim, não sei se eu já falei isso para ele, mas, assim, é um ídolo mesmo. Ídolo de assistir, de parar e torcer para caramba e falar, puta, esse cara é foda. De ir para a quadra e falar, pô, deixa eu ver se eu bato à esquerda igual desse cara, entendeu? É esse nível de admiração que eu tenho. Então, quando eu conheci o Sareta, a gente coloca os atletas em um certo pedestal, assim. E eu imagino, as pessoas acham que eu sou maluco, e devo ser mesmo. Muitas vezes eu falo assim, cara, beleza, eu tenho um monte de coisas que eu realizei e tal, mas, acho que o que me dá, não é inveja, não, mas é frustração de pessoas como você, atletas de futebol e tal, a gente já tinha um amigo do Ronaldo e tal, da emoção que vocês vivem, daquela adrenalina que vocês vivem. E aí tem uma frase do Falcão, que o atleta morre duas vezes. Sim. Como que é parar, cara? É, essa frase é muito real. Primeiro, obrigado, Marcelo. Mas é real, você sabe. Pelas palavras. Cara, é muito difícil ser atleta, assim. É muito bom, mas, se você botar na balança, tem tudo na vida, né? Tem o lado bom e o lado, os prós e os contras ali. Depende da carreira, depende da maneira que o cara... O grande segredo é curtir essa vida maluca, assim, sabe? Curtir no sentido de não curtir, de fazer festa. Curtir e perder. Curtir estar longe de casa 32 semanas por ano. Curtir ficar mais dentro de um hotel do que dentro da sua casa. Curtir ficar dentro do avião todo dia, praticamente. Curtir aquela vida de aeroporto, longe de casa, em outros lugares. Porque a gente fala a vida do atleta de alto nível e lá em cima. porque a grande maioria está no interior do Chile, interior do Paraguai, interior não sei de onde, na Bósnia. Está em lugares que não tem tanta estrutura e os torneios não são tão grandes. Então, quando o cara fala, pô, o cara jogou tênis, o cara é jogador de futebol, pô, o cara está vendo, vem da Champions League, né? O cara está vendo o Roland Garros. Ele não está vendo lá atrás. E a grande maioria está lá atrás. 15 de Jaume, 15 de Piracicaba, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O cara está vendo o Manchester City, e acha que futebol é aquilo. E não é, né, cara? Então, quando você curte essa vida, você aprende a entender e conviver muito bem com essas dificuldades, porque eu falei do lado contra, mas o lado bom é que, cara, você está viajando o mundo inteiro, você está em hotéis cinco estrelas, você está jogando os maiores torneios do mundo, está o mundo inteiro que gosta de tênis. Vivendo uma adrenalina que nenhuma profissão vai te dar. Vivendo uma adrenalina. Então, é aí que eu entro o morrer duas vezes, né? A carreira do atleta, ela é curta. Hoje em dia, dura mais um pouco, né? Mas na época que eu jogava 32, 33, o cara aposentava. Hoje em dia, você vê o Djokovic fez 36 esses dias, o Nadal, o Federer foi quase 40, e os caras jogam. Mas, cara, é muito louco isso, porque essa primeira morte, ela é uma morte. Ela é uma morte, porque você não encontra, você não encontra no que você for fazer na sua vida, depois de ser atleta profissional, você não encontra essa adrenalina em lugar nenhum. Você pode pular do 18º andar, você vai morrer, mas você não vai sentir essa adrenalina, eu imagino, cara, porque é um negócio tão forte, você entrar numa quadra e não saber o que vai acontecer, você se preparar para jogar contra um cara que é o número um do mundo do outro lado do mundo, com 15 mil pessoas, e televisão, e valendo dinheiro, e você tendo que ganhar, e pressão, um patrocínio, e você sozinho dentro da quadra, sabe? Essa adrenalina, cara, esse medo de perder, essa coragem para você ganhar sozinho um jogo, isso não encontra, cara. A grande dificuldade do atleta é isso, porque muitos atletas, quando param de jogar ou competir, o cara é indóida, fica muito gordo, o cara desencana de tudo, o cara quer fazer tudo o que ele não fez na vida, ele quer começar a fazer, só que ele já não é mais moleque, o cara com 40 anos quer voltar a ter 15, aí você vê um monte de cara pirado, fugindo da loucura, cara, o que eu faço? Agora eu vou fazer tudo o que eu não fiz na vida, então o cara fica louco, então tem que ter uma preparação, mas uma coisa que tem hoje em dia que a gente estava falando, é que hoje em dia o cara consegue se programar para se aposentar, antigamente era na loucura, eu parei de jogar com 28 anos de um dia para o outro, porque eu fraturei o cotovelo, fraturei, já não conseguia mais mexer direito, falei, vou parar de jogar, foi assim, liguei para um jornalista e falou, pode falar aí, estou parando de jogar, dei todas as minhas aquetes, dei todas as minhas roupas para os meus amigos e parei de jogar, então eu não consegui planejar, então na minha história, como eu estou aqui contando a minha história, essa minha morte doeu muito, porque eu não planejei isso, eu não planejei a minha morte, ela foi repentina assim, e eu não consegui, que cardíaco fulminante, total, de uma hora para a outra, e aí eu não consegui curtir a história do pós-jogador, que é o que o Nadal vai tentar fazer no que vem, mas vai curtir, ele falou, cara, eu vou me preparar, está curtindo, cara, é o que o Federer, o Nadal falou, ano que vem eu vou disputar os torneios que eu mais me diverti, numa condição melhor, ele está programando um final, quer dizer, é que eu tenho plena convicção nisso, eu acho que todo mundo sofre muito mais pelo Nadal do que o próprio Nadal, com certeza, então é um cara que convive com a dor há muitos anos, jogou o Roland Garros, eu acho que ele não, ele tomou uma injeção no pé, é que ele não mexia os dedos, cara, cara, não tem como imaginar um negócio desse, chega uma hora que a conta não fecha, chega uma hora que não fecha, não fecha, vai cair meu pé, não tem como, para que, com 35 anos eu tenho que parar de jogar e nunca mais andar na minha vida, conquistou tudo que ele conquistou, estou na metade, nem na metade da minha vida ainda, então eu acho que para ele é mais um alívio assim, todo mundo fica desesperado, os amantes do Nadal e tal, que não são poucos, mas todo mundo fica desesperado, mas o Nadal, cara, ele deve estar, cara, ufa, já falei que eu vou parar, tá bom, missão cumprida e vamos que vamos, então ele consegue planejar, como, eu estou falando do Nadal de uma lenda, mas quantos jogadores que foram bons jogadores ou ótimos, longe de ser o Nadal, mas que conseguiram planejar, então, quando eu lembro da minha carreira assim, eu tenho 42 anos, hoje, com 42 anos, eu acho que a minha ferida cicatrizou assim, mas há um, dois, três, quatro, cinco anos atrás, eu sofria muito ainda, imagina, porque eu não tive uma despedida, cara, eu não tive uma despedida, eu parei de jogar e parei, de um dia para o outro eu não existia mais, eu odiava tênis, cara, durante muitos anos, Marcelo, durante muitos anos eu não podia ver tênis, o cara me chamava de tênista na rua, eu tinha raiva, vamos bater uma bolinha não, você não viu, não, eu falava, tanto que quando eu ia mudar de casa uma época, aí o cara falou, vó, aquela casa tem uma quadra de tênis, eu falava, meu irmão, se tem uma coisa que eu não quero na minha casa, é uma quadra de tênis, e hoje em dia mudou, hoje em dia mudou, hoje em dia eu valorizo, cada um tem seu tempo, eu acho que isso que é muito legal também, eu falo muito de longevidade, de qualidade de vida, e cada um tem o seu tempo de maturação, eu sei que você tem um filho que sofreu com essa história, tem 18 anos, joga futebol, e obviamente a maturação dele não é de repente igual do Hendrick e do Palmeiras, que com 16 anos tem um corpo de homem, e cada um tem o seu tempo, isso é muito bacana. Saritinha, porra, foi um papo delicioso, tenho certeza que a gente vai voltar para fazer outros aqui, de verdade, muito obrigado por compartilhar essa sua história, a gente tocou aqui em alguns assuntos muito superficialmente, acho que dá depois para a gente aprofundar, eu sou, dizem que quando você é fã de um atleta é melhor não conhecer, porque você vai se decepcionar, eu também já ouviu dos caras que eu admirava, você não, a gente se conheceu, você foi um cara assim, sempre muito generoso, muito bacana comigo, então, mais uma vez generoso em aceitar o convite, obrigado de coração. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço, é um prazer te ver, não é tão fácil a gente se ver, mas é um prazer contar minha história e estar aqui na sua clínica também, que é, fico feliz com o teu sucesso, cara, fico feliz, eu tenho uma opinião que se alguém tem que ganhar dinheiro no mundo, que ganhe meus amigos, esse é o meu pensamento, vou compartilhar esse pensamento, tá certo, valeu. O Bem Estar em Movimento vai ficando por aqui, se você curtiu esse bate-papo com o Sareta, você pode compartilhar com seus amigos, ouvir em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção do Bruno Teixeira, da Joana Cafuri, e os trabalhos técnicos do Rafael Furugem e do Fernando Mazzucco. Até a próxima e grande abraço. Bem Estar em Movimento Apresentação Márcio Atala Transcrição e Legendas Pedro Negri